Não é um favor, não é uma gentileza, é uma prestação de serviços à justiça. As pessoas precisam entender isso. Testemunha na justiça do trabalho é igual testemunha no processo criminal. A diferença é que ninguém morreu, ninguém foi roubado e tal. Mas você vai lá pra dizer se o crime foi cometido ou não foi cometido. É isso, só que não é um crime, né? É uma irregularidade trabalhista. Uma irregularidade fiscal? É, trabalhista, né? A fiscal acaba entrando em uma outra área tributária que é de competência de outra justiça. E dependendo da empresa, você foi roubado sim, viu? Então a gente vai prolongar esse assunto. Então, as testemunhas têm a obrigatoriedade de comparecer. O que eu sempre indico é o seguinte. Se você é o empregado, convoque as testemunhas que não trabalham mais na empresa. É claro, gente, existe o medo da pessoa perder o emprego dela. Então não vai me chamar a pessoa que ainda tá trabalhando lá. Então, eu sempre aconselho. Convide as testemunhas que trabalhou com você o maior tempo. Que não tenha amizade íntima, não tenha grau de parentesco. E que não esteja mais trabalhando na empresa, tá? Ah, não tem jeito. Só tem testemunha trabalhando dentro da empresa. A testemunha, ela é testemunha do juízo. Às vezes você até vai sem testemunha, mas você pode ouvir as testemunhas da empresa. Porque não existe, ah, testemunha do meu lado, testemunha do... Realmente, as partes levam ali, convocam, convidam suas testemunhas. Mas a testemunha, ela é da justiça, tá? Já tive casos em que as minhas testemunhas não provavam muito bem os fatos. Eu quis ouvir a testemunha que foi levada pela parte contrária. Eu quis ouvir. Ó, a testemunha tá lá fora? Eu quero ouvir. É testemunha do juízo. Pronto, tá? Ótimo. E aí a gente acaba fazendo a prova que é necessária. Então, esse é o ponto. A empresa vai levar também as testemunhas pra serem ouvidas. E aí a mesma regra. Precisam ser pessoas que tenham acompanhado o contrato de trabalho, que tenham vivido aquela situação, pra contribuir no depoimento. Porque como o nome já diz, testemunha. É a pessoa que testemunhou os acontecimentos. Que acompanhou os acontecimentos. Então, você pode até convidar uma pessoa que trabalhe ainda na empresa. Mas, se você é um empregado, eu não indico. Existe essa questão. É inegável. Perfeito. Agora sim, mais uma dúvida. Eu e o Anderson trabalhamos na mesma empresa. Fomos mandando embora uma semana depois. Aí eu vou lá e contrato a doutora Fernanda. Eu posso testemunhar pra ele e ele vice-versa? Sim. O juiz vai olhar e falar, o que é isso? O Batman e o Robin aqui. Não, não, não. É, não sei. Essa semana você vai ser meia testemunha. Semana que vem é só a sua. É só uma dúvida. Dois processos rolam junto. Isso. Existe uma contradita que a gente fala. Quando uma testemunha vai testemunhar, a gente contradita a testemunha por alguns motivos. E um dos motivos que a gente suscita é a troca de favores. Que é isso que vocês estão falando. Ah, ele tá testemunhando no meu processo pra me beneficiar porque ele também tem um processo contra a empresa. Só que já existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho dizendo que isso não configura a troca de favores. Perfeito. Então, as pessoas são ouvidas. Em muitos casos, o juiz que não ouve o processo vai pro tribunal. Por essa nulidade, tem que voltar e fazer audiência tudo de novo pra ouvir a testemunha que não foi ouvida. Então, isso é muito delicado. Geralmente, quando fica realmente comprovada a troca de favores. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e fala que não, tô tentando ajudar ele mesmo, sabe? Vai lá. E aí, claro, se ficar comprovada que é uma troca de favores. E aí, já vai um aviso pros meus colegas advogados que atuam. Sempre contraditar as testemunhas. Porque ali você consegue derrubar uma prova de uma pessoa. Sempre apresentar as contraditas. Ah, mas não tem motivo. Poxa, mas suscita a contradita? Porque a testemunha, às vezes, fala uma coisa e escorrega ali. Se eliminou uma prova, porque a audiência trabalhista, primeiro que é maravilhosa, é apaixonante, eu adoro fazer. E é um jogo, entendeu? Vence quem? Quem fizer as melhores provas dentro dos melhores argumentos jurídicos. Essa é a realidade. A justiça não é justa. Não é justa. Ela é fria e implacável. Ou ganha o processo quem consegue produzir as melhores provas e tiver os melhores argumentos jurídicos que se encaixam nas provas que foram produzidas. Ponto. Você tá falando, eu tô com a imagem dos suítes na cabeça aqui. É um pouco diferente, né? A legislação lá dos Estados Unidos pra nós. A gente parece mais com a Europa, assim, em Portugal. As nossas dentes trabalhistas, elas são muito mais rígidas a favor do empregado do que do empregador do que nos Estados Unidos. Do que nos Estados Unidos. Porém, comparado à Europa, nosso país é maravilhoso. Lá na Europa, não pode demitir um empregado se você não tiver um motivo. Você não pode simplesmente... Ah, aqui no Brasil, eu demito quem eu quiser. Não gosto mais da cara da pessoa, demito. Eu não preciso dizer por quê, não preciso dizer como. Então, paguei a rescisão, tá tudo certo. Lá na Europa, não. Eu só posso demitir se eu comprovar o porquê. Porque ele fez uma cagada. Entendeu? Ó, fez uma cagada, eu tive uma queda muito grande de faturamento e eu preciso provar isso. Mas isso é muito bom. Você acha bom? Bom. Você nem morava. Deixa eu defender a minha tese. Você proíbe o empregador de, por exemplo, eu não posso mandar... Primeiro que, por que eu vou contratar uma pessoa se eu não gosto, não vou com a cara dela? Já começa por aí. Você contrata porque você fez a entrevista, você olhou o currículo, ponto. Exatamente. Então, partindo desse princípio, você não tem que ter isso como justificativa para demitir uma pessoa. Agora eu vou colocar você no lugar. Ah, você se lascou. Você tem uma empresa e você contrata uma pessoa. Certo.